E aí, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Wendel, sou empreendedor digital há dois anos e hoje eu vivo exclusivamente dos meus ganhos na internet como afiliado de produtos digitais. Nesse vídeo eu tenho como dever dar aqui um agradecimento pessoal ao meu amigo Jordão Félix. Ele fez algo por mim que eu achei que jamais alguém faria. Antes de eu agradecer a ele, eu quero que você se pergunte, não me pergunte, mas se pergunte, quantos custos você já comprou de e-mail marketing, de Facebook, de Youtube, de métodos para você fazer vendas na internet? Agora se responda, quanto custou o custo mais barato que você pagou? Eu, por exemplo, o custo mais barato que eu paguei até hoje foi exatamente R$ 97,00 e foi realmente uma coisa que eu fiquei muito chateado. E quando eu peguei o conteúdo do curso, era uma coisa que eu tinha visto de graça no Youtube, por exemplo, coisa que eu já vi de graça em blogs, em Youtube, simplesmente alguém pegou aquilo, fez algumas videoaulas e deu ali para a venda por R$ 97,00. Mas eu quero te dizer o seguinte, quantos custos você comprou e não teve resultado? Eu acredito que muitos. Eu fui assim, muitos empreendedores foram assim. Sabe por que isso? Porque nenhum desses empreendedores que fizeram esse curso, estavam realmente focados no conteúdo para que o aluno tivesse resultados. Eu nunca vi nenhum produtor como o Jordão Félix. Se você acompanha ele, um grande diferencial que me fez acompanhar ele e levar o Jordão a ser o meu mentor é o seguinte, só analisa o que eu vou te dizer nesse momento. Quantos e-books você já comprou e que nele, nesse e-book, tinha exatamente um conteúdo que você poderia aplicar. No mesmo dia que você lê, você poderia aplicar e conseguir fazer vendas. Você conhece algum? Eu não conhecia. Depois que eu conheci esse e-book, que o Jordão lançou, o copywriting, o guia inicial, simplesmente mudou. Todo o meu conhecimento que eu tinha sobre copy foi esquecido. E a partir desse momento, eu criei um marco zero. Eu criei um marco onde eu peguei o meu negócio e falei, cara, eu sou muito amador. Eu preciso mudar o meu negócio. E eu comecei a aplicar as estratégias do e-book do Jordão. Imediatamente eu comecei a medir o resultado. Lugares onde eu tinha 100 cliques e fazia uma venda, tinha uma taxa de conversão de 1%. Eu comecei com esses mesmos 100 cliques. Eu tenho uma taxa de 13, 14, até 15%, sem ter que investir nenhum centavo a mais. Eu simplesmente peguei o tráfego que eu tinha e medi ali. Antes de eu mudar a copy, usar gatilhos mentais, usar o texto persuasivo ali, que é ensinado no e-book do Jordão, eu tinha uma venda a cada 100 cliques. E agora, usando o copywriting, igualzinho o e-book do Jordão ensina ali na prática como aplicar, eu tenho uma taxa de conversão média de 13% a 15%. Ou seja, a cada 100 cliques, eu consigo fazer de 13% a 15 vendas. Então imagina o seguinte, quantas vendas eu perdi nesses dois anos de aplicação de marketing digital por não saber copywriting. Imagina quanto eu já perdi dinheiro simplesmente por não saber como usar a comunicação persuasiva. É terrível pensar nisso, tá? Mas a partir desse momento, eu quero te conscientizar de um seguinte. Se você quiser realmente aprender de verdade o que é fazer vendas na internet, usando aquilo que você já tem, tá? Mesmo se você estiver começando nesse momento o seu projeto na internet, essa é a melhor forma de você fazer vendas, tá? Usando a comunicação persuasiva, entendendo quais são as palavras que realmente vendem e aplicando isso no seu negócio hoje, tá? Começa nesse momento a aplicar copywriting no seu negócio digital. É tudo o que você precisa para fazer vendas de verdade. Esse material do Jordão é o material mais sensacional que eu já pude estudar sobre o assunto, tá? Eu nunca consegui achar um material tão completo, tão rico em detalhes e tão auto-explicativo. Na hora que você fazer o download desse material, que você conseguir ler ele, você vai entender o que eu estou te falando. Não é simplesmente um texto ali. São 117 páginas de puro conteúdo que você vai lendo ali e você está rezando para não acabar. Porque você não pode pegar ali e ler e não tirar proveito daquilo. Quando você lê e aplicar, tá? Porque a palavra-chave é essa aí. Se você aplicar o que o Jordão está fazendo, tá? O que o Jordão está te ensinando nesse e-book, eu te desafio, tá? A você ler e aplicar o que está aqui. Eu duvido, eu duvido mesmo que você não faça pelo menos uma dezena de vendas. Porque realmente é impossível. Se você aplicar isso da forma que está nesse e-book, você vai fazer muitas vendas. Eu estou te falando isso de coração, tá? Eu estou aplicando o Copyright no meu negócio digital. Eu estou sentindo, tá? A melhora absurda que eu estou tendo com o meu negócio na internet. Inclusive, o meu canal no YouTube. Depois que eu comecei a aplicar Copyright, eu tive mais visualizações. Eu tive mais inscritos. E principalmente, a minha taxa de captura de leads e de vendas, cara, foi um estouro absurdo. Eu tinha uma taxa média de 30%, tá? De pessoas que viam os meus vídeos até o final, tomavam a atitude ou de se inscrever, tá? Ou de comprar um produto que eu indicava. Mas, tá? Depois que eu apliquei o Copyright, comecei realmente a colocar em prática o que eu aprendi com o Jordão, tá? Principalmente com o conteúdo desse e-book. Eu estou tendo uma taxa média de 70% de conversão entre inscrições, direção de leads ou vendas, tá? Então, isso pra mim foi uma melhoria que eu não sei nem como agradecer a você, Jordão. Muito obrigado, cara, por você estar aí, por você existir e por você fazer um material de tanta qualidade. E eu, sinceramente, não estou acreditando que você está cobrando essa nicharia nesse produto, cara. Eu, como seu amigo, te digo o seguinte, por favor, aumenta esse preço, porque não tem como acreditar que você está dando, tá? Está dando esse material por esse preço tão barato, cara. E te agradeço de coração. Você é um cara que, pra mim, é um grande exemplo. Em vez de você estar exibindo carrões aí e ternos de luxo, você está simplesmente gerando valor, gerando valor, gerando valor. E as pessoas que te seguem, como eu estou fazendo, estão conseguindo, a cada dia mais, ter resultados na internet. Gente, esse e-book é uma prova, tá? Do melhor conteúdo que eu já pude estudar na internet. E eu sei que esse conteúdo, você que está do outro lado, vendo esse vídeo nesse momento, pode transformar o seu negócio. Se você está iniciando, parabéns, porque agora você vai iniciar da maneira certa, tá? Não perde tempo, não. Clica aí em cima, ou aqui embaixo, ou aqui do lado, ou aqui do outro lado. Em qualquer lugar aqui, tem um botãozinho falando pra você se inscrever aí, fazer a sua inscrição, ou baixar o e-book. Faça isso, porque eu te garanto que vale a pena, tá? Desde já, um forte abraço. Muito obrigado.